Primeiro eu quero saber se alguém quer explicar para mim o que acha que é Cloud Computing. Porque é uma coisa tão confusa, significa tanta coisa e nada ao mesmo tempo. E eu acho que é isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês aqui hoje. Sobre o que é a visão que eu tenho sobre esse troço de Cloud Computing. Eu estou trabalhando com isso há um tempo já. Alguém quer tentar explicar o que é Clouding em duas frases no máximo? Camiseta. Coragem. Vou falar primeiro. Bom, meu nome é Giovanni. Eu acho que Cloud Computing é a computação que é realizada em um servidor. Que a gente não sabe onde fica. E o processamento e gravação nos dados é tudo feito lá. Basicamente isso. Em duas frases. P. M. GG. Parabéns, cara. Valeu. Na verdade eu gostei bastante da definição. É um lugar onde a gente coloca os dados e o processamento e não sabe direito onde está. É mais ou menos isso que você disse, né? Gostei. Eu queria dar um pouco da minha visão. Estou trabalhando com Cloud há um tempo. Sou responsável pelo time de Cloud lá no Local Web. E eu não sei se quem de vocês já viu a propaganda de Cloud na Local Web. Alguém já viu? Não? Bastante gente até, né? Passa de manhã no Bom Dia Brasil e à noite no Jornal da Globo. Aquele que passa bem de tarde. Eu tenho minhas dúvidas se o próprio Dan Stubak, que é o comercial lá da Local Web, entende direito o que é o Cloud, né? Afinal, ninguém sabe direito o que é. Significa tudo e nada ao mesmo tempo. Então, eu resolvi pegar a opinião de alguns especialistas, para a gente poder discutir um pouco sobre o que acho que é Cloud Computing. Um dos especialistas que eu gosto bastante da opinião dele é do Larry Ellison. O CEO da Oracle, né? Dono da Oracle, do MySQL, Sun, tudo. A Oracle compra tudo, agora. E eu gosto que o Larry Ellison disse que a computação é mais guiada pela moda do que a própria moda feminina. A gente é muito baseada em modinha. Toda hora tem uma modinha. A modinha uma hora é Sol, a outra hora a modinha é Java, a outra hora a modinha é J2EE, a outra hora a modinha é Cloud Computing. Como é agora, né? Cloud Computing a gente podia até chamar de Buzzword, aquela palavra que tem efeito. Todo mundo adora falar, ah, eu faço Cloud Computing, eu tenho Cloud Computing, né? Impressiona os outros. Então, é isso que ele diz, né? Que é modinha, Cloud Computing. E ele disse também aí em rosa, desculpa, muito texto. Como não fazer slides, né? Tá com um monte de texto. Ele disse aí que conversou com um monte de gente sobre o que as pessoas achavam que era o Cloud. E as pessoas diziam um monte de baboseira pra ele, de bobagem. Cada um dizia uma coisa. Eu cheguei a ver ele dizendo assim, que ele conversou com um amigo dele e disse assim, ó, o que você acha que é Cloud? Imagina que você tem uma aplicação, você pega essa aplicação e põe na internet. Isso é Cloud Computing. Como assim, né? Isso é Cloud Computing. Pega a aplicação e põe na internet e é Cloud. Então, uma das pessoas disse isso pra ele e ele disse que é complete gibberish. Gibberish é baboseira, né? Assim, quando as pessoas falam muito, muito, muito sem querer dizer nada. Por exemplo, você podia perguntar pra alguém o que é SOA, o cara vira pra você e fala. SOA, agiliza os processos de TI, fazendo com que a infraestrutura da sua empresa e do departamento de TI responda com a velocidade que o mercado exige. E daí? Isso é gibberish. Outra opinião legal, que eu gosto também, de um amigo meu, do Paulo Silveira, não sei quem conhece a KEL, uma empresa de treinamento, eu já trabalhei lá. Treinamento geralmente voltado a desenvolvimento. Java, Ruby, Rails, essas coisas, né? E o Paulo gosta de dizer que o Cloud cheira soa. Essa é uma outra definição interessante, né? Então, o que que é Cloud, na minha opinião? Eu concordo bastante com esse tal desse Guy Rosen aí, que não é tão famoso assim. Ele é mais famoso pra quem tá no meio de Cloud. Mas vocês, obviamente, não conhecem ele. Ele gosta de dizer que o Cloud Computing tá sempre dividido em três frentes. Sempre que você vai discutir Cloud com alguém, a primeira coisa que você fala, peraí, mas eu tô falando de IaaS, infraestrutura como serviço, tô falando de PaaS, de plataforma como serviço, ou de SaaS, software como serviço, né? As três coisas, ao mesmo tempo, significam Cloud, mas elas são bem diferentes entre si. Então, se duas pessoas estão conversando sobre Cloud, mas uma fala sobre SaaS e outra fala sobre IaaS, os dois não vão se entender. Estão falando sobre coisas totalmente diferentes. Então, eu diria que são as três dimensões do mundo do Cloud, né? O SaaS, o IaaS e o PaaS. É até difícil um pouco definir o que que é cada um deles, infraestrutura como serviço, software como serviço, ou plataforma como serviço. Intuitivamente, eu poderia dizer pra vocês que infraestrutura, obviamente, eu tô oferecendo pra você disco, rede, processamento. As coisas de mais baixo nível. Então, tem alguns produtos aí que são nessa linha de IaaS, de infraestrutura. O Amazon EC2, por exemplo. Levanta a mão pra mim quem conhece o Amazon EC2. 3, 5 pessoas, pouquíssimas pessoas. Vocês vão conhecer muito em breve, eu espero. Quem não conhece ainda. Amazon EC2 é o que eles chamam de nuvem da Amazon. Amazon que sabe rodar o site da Amazon. Que é um dos sites que tem mais transações por segundo ou por minuto da internet. Se não for o que tem mais, é um dos que tem mais. E eles pegaram essa infraestrutura toda, que aguenta o site da Amazon de vendas, e oferecem pra você poder rodar o seu site lá também. rodar a sua aplicação lá também nessa infraestrutura, que escala quase que infinitamente, que aguenta e robusta pra caramba. Então, infraestrutura te dá uma máquina, te dá uma rede, te dá um disco. Plataforma como serviço, é como se eu te oferecesse agora o necessário pra você rodar a sua aplicação. Você, como desenvolvedor, precisa de algumas coisas pra rodar a sua aplicação. Precisa de um servidor de aplicação, precisa de um servidor de banco de dados, precisa de um servidor web, precisa de uma fila de mensageria. Então, isso tudo aí é a plataforma que você roda a sua aplicação. Quem oferece isso como serviço, disse que oferece a plataforma como serviço, em especial o Google App Engine. Quem já ouviu falar? Google App Engine. Bem mais gente que o EC2. Isso também é cloud, Google App Engine. É o lugar onde você pega a sua aplicação Python, a sua aplicação Java, coloca ela lá e ela roda com escalabilidade pseudo infinita. O Google pega a sua aplicação e replica em vários nós, coloca um balanceador de carga na frente, liga e desliga a máquina, dependendo da demanda que tem de requisições. Esse tipo de coisa. E o SaaS, deve ser que todo mundo mais conhece, software como serviço. Gmail, Google Docs, o Twitter, o próprio Twitter. Tudo isso daí é software como serviço. Parece um pouco, intuitivamente, talvez até seja fácil categorizar o que é cada um dos três. Mas eu posso dar alguns exemplos pra vocês que a coisa complica. Um outro serviço da Amazon interessante de cloud, quem não conhece, vai por favor dar uma olhada depois, é o Amazon S3, que significa Simple Storage Service. Levanta a mão pra mim quem conhece o S3. São basicamente as mesmas pessoas que conhecem o EC2, os serviços da Amazon. O Amazon S3, que também é cloud computing, ele oferece pra você disco, storage. Então você imagina que é um gigante discão, que guarda lá mais que petabytes de dados, e que você pode armazenar os seus dados lá. Do ponto de vista, por exemplo, do software como serviço, eu posso usar o Amazon S3 como um software de compartilhamento de arquivo. Eu posso pegar um MP3 ou um seriado que eu gosto e jogar lá no S3 e dar URL pros meus amigos fazerem download. E eu estou usando ele como um rapid share, como um mega upload, um lugar pra compartilhar arquivo, uma aplicação, um software na internet. Software como serviço. Só que tem gente que usa o Amazon S3, que é um discão, pra desenvolvimento. Tem gente que aí desenvolve um site e pega todos os recursos estáticos do site, as imagens, os PDFs, os MP3 pra download, e coloca tudo no Amazon S3. E por que diabos o cara vai pegar todos os conteúdos estáticos do site dele e colocar no Amazon S3? Porque ele não precisa pagar por disco pra armazenar essas coisas. Você imagina que eu quero fazer um site de upload de vídeo, eu quero fazer meu YouTube. E cada um de vocês vai poder armazenar lá um giga de vídeo no meu site. Quanto de disco eu tenho que comprar pra armazenar o vídeo de todo mundo? Então eu tenho que gastar uma dinheirama pra poder conseguir fazer tudo isso, né? O Amazon S3 tem um custo lá de centavos de dólar por gigabyte mensal que você usa. É muito barato. Muito barato. Então ao invés de você gastar dinheiro comprando disco, fazendo os discos serem redundantes, configurar o RAID lá pra que se um disco quebrar não perca os dados. Fazendo a coisa ser rápida e eficiente, você simplesmente paga lá centavos de dólar por gigabyte pro Amazon S3 e armazena tudo lá. E aí eu estou usando agora esse serviço pra desenvolver uma aplicação. Estou usando o serviço como plataforma. Plataforma como serviço. E o mais incrível é que o mesmo Amazon S3, o mesmo discão, quem conhece um pouco de Linux aí e gosta de brincar com o file system, com o sistema operacional, você consegue pegar o disco Amazon S3 e montar como um HD, como um disco no seu sistema operacional. E ele aparece como um disco normal, como qualquer outro que está lá, hospedado na Amazon, você pode jogar qualquer coisa nesse disco. E aí agora funciona pra você como se fosse infraestrutura, como se fosse um disco que eu tivesse espetado na minha máquina. O que eu estou querendo dizer com isso? O mesmo serviço, Amazon S3, se enquadra nas três categorias. Então esse é cloud mesmo. Não é? Às vezes é difícil, né? Por isso que eu estou querendo dizer. Às vezes você conversa com o cara, Amazon S3, Amazon S3 é o quê? IaaS, PaaS ou SaaS? Depende. Então o jeito mais fácil de você enxergar sobre o que a gente está conversando de cloud é ver o público-alvo do serviço que você está conversando. Então se o alvo é o desenvolvedor, você está falando de PaaS. Se o alvo do serviço que está sendo oferecido é o SaaS Admin, eu estou falando de infraestrutura. E assim por diante. Se é o usuário final, eu estou falando de software. Só um jeito de diferenciar aí. Pode até parecer um pouco de bobagem falar de tudo isso. As coisas são muito óbvias, né? Mas se gastou aí quase um ano discutindo o que era cada um desses três troços aí, né? Enfim. Essas coisas de comitê. Beleza. Eu gosto de falar bastante sobre o que é IaaS, porque é com isso que eu trabalho. Lá eu ofereço infraestrutura, ofereço máquina, ofereço rede, ofereço disco. É o produto que eu trabalho hoje. E infraestrutura como serviço, ou cloud computing, veio para resolver basicamente os problemas que a gente tem com o data center. Essa foto desse data center é um data center de verdade, né? Isso não é uma montagem. Eu fiquei muito tempo tentando identificar se tinha algum padrão nas cores de cabo, né? De repente o cabo azul é a rede de banco de dados, e o cabo vermelho é não sei o quê. Mas parece que não existe nenhum padrão, não é? Então, na administração de data center, eu não sou dessa área de infraestrutura de data center. Eu sou desenvolvedor na minha carreira. E quando eu entrei na local web para trabalhar com isso, eu aprendi demais. Tinha coisas que eu nem imaginava. Por exemplo, um dos maiores problemas que a gente tem com o data center é energia. O pessoal do prédio lá onde está o data center já está xingando a gente, falando o seguinte, se eu começar a consumir mais um pouquinho de energia elétrica só, eu que me vire para construir minha própria subestação de distribuição. Não está aguentando mais. Eu nunca achei que fosse me preocupar com isso. Outra coisa que a gente vê, como eu estou agora sofrendo com isso, é a temperatura. No projeto de data center, tem um cuidado enorme com temperatura. Eles fazem um projeto de corredor quente, corredor frio. Não sei quem já foi em um data center e já visitou. Você anda pelo data center e sente um corredor quente, o outro corredor frio, corredor quente, corredor frio. Então, por um corredor eles puxam o ar quente por baixo, e no outro corredor ele sobe frio de novo, por exemplo. Coisa que eu nunca achei que fosse me preocupar. É que dá um trabalho enorme de manter o data center. Entre esses problemas, principalmente, eu destaquei alguns que a gente precisa resolver. Desperdício, um dos principais. Esse é fácil de enxergar. Você comprou uma máquina lá para jogar, ou para hospedar, ou para desenvolver, sei lá. E você sabe que você não está usando 100% do tempo o processador e a memória total da sua máquina. Ela não fica sempre lá no talo. De vez em quando vai no talo. Mas, geralmente, a máquina não está sobrecarregada. Ou seja, você não está usando tudo o que a máquina oferece. Tem gente que faz pesquisa sobre isso. E disse aí que os mais conservadores dizem que, em média, a gente só usa um terço das máquinas. Assim, em média, né? Tem gente que vai mais a fundo ainda nessas estatísticas, mais agressivo ainda. E diz que, em data center, para hospedar aplicações web, geralmente, você usa um décimo do servidor, em média. Um décimo, só 10%. O que eu estou dizendo para você é que, pelo menos, dois terços desse data center sendo conservador, ou, então, até 90% desse data center não está sendo usado. E eu estou gastando dinheiro lá com energia, estou gastando dinheiro para manter isso tudo frio, mas eu podia pegar 90% e desligar. Ninguém está usando. É um desperdício enorme. Esse é o primeiro problema. É, tá, beleza. Mas, por que eu, então, pego uma máquina gigante e eu só vou usar um terço? O grande problema são os picos, né? Se você pega uma máquina pequenininha e ela está sempre no talo, se a sua aplicação foi anunciada na página inicial do IG, ou alguém tweetou sobre o seu site, o seu blog, vai começar a ter um monte de acesso e a máquina não vai aguentar. Então, por isso, você precisa comprar uma máquina maior para poder dimensionar pelo pico de utilização, para aguentar os picos de uso. Só que isso é desperdício, no fim das contas. Provisionamento. Isso daí é uma coisa que eu tenho que me preocupar, vocês nem tanto. Mas você liga ela para mim hoje e fala assim, Ô, Fábio, eu preciso de uma máquina aí com 15 GB de RAM, com 1 TB de HD e 4 processadores de quad-core. AMD. Eu vou falar assim para você, beleza. Essa máquina demora pelo menos 45 dias para ser importada, pelo menos. Isso se não passar pelo canal vermelho da alfândega, na Receita Federal. Então, demora pelo menos uns 2 meses para essa máquina chegar aqui no Brasil. Depois disso, ainda preciso descer nesse data center, colocar no rack, espetar os cabos, configurar o switch, botar o storage. Beleza, 3 meses e sua máquina está no ar, tá bom? Só que o seu site foi tweetado hoje, você lançou uma promoção hoje, eu preciso da máquina para ontem para aguentar essa carga. Eu não vou esperar 3 meses. Mas o provisionamento de novas máquinas é muito lento. E o que você faz? Você vai lá e contrata mais máquina ainda para deixar de reservinha ali, deixa um buffer? Vai que eu preciso, já que demora tanto para chegar uma nova. Se você já desperdiçava, você desperdiça mais ainda para poder ter esse buffer, para poder ter essa reserva. Legal. Manutenção. Obviamente, nem preciso falar muito. Você olha para essa foto, você vê que essa manutenção deve ser um inferno. Isso daí, né? Até que o pessoal lá do data center local faz um trabalho legal, não é nem puxando sacos. Eu vou lá no data center e até me impressiono, os caras passam os cabos direitinho, tudo organizado. É bem legalzinho, bem bonito. Mas é um inferno de administração quanto maior o data center. Saber que máquina está em cada rack, ligar os cabos, o switch e tudo mais. Capacity planning. Capacity planning é uma coisa também que eu tenho que me preocupar mais, não afeta vocês diretamente, mas que também tem custo para você. Capacity planning, eu preciso saber quanto cresce o data center por mês para poder planejar a compra máquina. Isso se torna mais complicado ainda quando a máquina demora para chegar. Então, eu tenho que controlar a reserva de máquina para poder atender a demanda e tudo mais. Tem até gente que faz estudo científico, como fazer isso. Tudo isso, obviamente, impacta em custo. E o mais importante de tudo isso, talvez, é que para você que está contratando uma infraestrutura, máquina, o negócio não pode cair, tem que ser a prova de bala. Tem que fazer o negócio ser disponível. Tem que estar toda hora no ar, porque se cair você vai reclamar com razão, porque é minha obrigação deixar o negócio no ar. E como é que você vai fazer isso? Disponibilidade, geralmente você tem que ter redundância. Para que se um falhar, o outro atende. Como tem que ter redundância? Mais desperdício ainda, tem que ter quase tudo em dobro para poder ter disponibilidade. Olha só que difícil que é manter um troço desse. De novo, o mais importante é que você tem que manter a coisa à prova de bala ainda. Então, o Cloud Computing veio para resolver um pouco esses problemas. Todos que a gente tem com gerenciamento de infraestrutura, em especial o data center. Tem um vídeo engraçado que eu gosto, que eu separei para vocês, que é de uma empresa que se chama GoGrid. E essa empresa GoGrid, ela é concorrente da LocalWeb, na verdade, e no mundo. E ela oferece serviços de Cloud Computing. E elas têm esse consultor que é esse cara aí, que é o doutor GoGrid, que vai no data center e conta como fazer o data center ser a prova de bala. Por que o Cloud Computing é a solução de tudo? Dá uma olhadinha. Hold on a second, you server-hugging computer geek. Why would you buy so much new hardware when you could be getting your servers in the cloud? Well, I need something that's bulletproof. Bulletproof? Yeah, bulletproof. If I have any downtime, my boss will kill me. My name's Dr. GoGrid. Nice to meet you. I'm writing you a prescription for uptime. It's called Cloud Computing. Just call me in 10 days. And I have to tell you, your servers are not bulletproof. They're not? That's the way I knew you were just bought from Dell, not bulletproof! Cisco! Not bulletproof! HP! Not bulletproof! Sun! Has set! Servers! You don't need no stinking servers! Let them have it, boys! If you need a bulletproof solution, you need cloud computing. Get control in the cloud! Obviously exagerado, but he said that if you need a solution to a ball, you need the cloud cloud, which is the recipe for all problems. I keep imagining how they managed to get a metralhator to make this video. I keep imagining this. I don't know you. Obviously, things are not a ball, as he showed. I have a comment also interesting. Another thing that we worry about, that I didn't even worry about before, is the TI-verde. Economizing energy, air-conditioned, things that don't hurt the environment, things that don't hurt the environment, things that don't hurt the environment. Cloud computing has a little bit to do with TI-verde, because of the economy that will happen. We already discussed it. But this, obviously, there's nothing greener. If you liked the video, you can enter later in knowhardware.com, which is a site of the people of GoGrid. They have other videos of these. Video viral, to popularize the cloud, those videos exagerados. Why cloud computing is a recipe for everything and solve all your problems and solve all your problems? As analogies, I like these analogies that you will always see by the cloud, one of the first is with electricity. The electricity has problems very similar to what we have with infrastructure. Afinal, it's infrastructure. In specific, you needed to, to have energy in your village or in your farm, you needed to build your turbine or put your rod in the river. But if the rod breaks, everyone will be without energy. So what do you do for the rod breaks and continue to offer energy for everyone? You put two rods, you put three rods, you put four rods. There you have a process, you put three rods. Maybe if you put three rods, you put three rods in the river, you put four rod parts, So, you put a load of the rod's, you put three rods in the lake to get the riddle at the full rod's, and the rest of the day, you put three rods on our dock... Beleza, minha roda gigante está sendo subutilizada Desperdício Os mesmos problemas que a gente tem com o data center Basicamente os mesmos É você que tem que fazer o troço e a prova de bala Tem que fazer capacity planning Demora para construir uma roda É a mesma coisa Hoje a gente sabe que não tem que se preocupar com isso Simplesmente pluga lá, a energia vem Não me interessa a disponibilidade Nem a prova de bala, nem nada Não me interessa que tem um tempo temporal A energia tem que continuar funcionando Às vezes E ninguém está preocupado com isso Então o que a gente queria era a mesma coisa para a computação Que eu não tenho que me preocupar com essas coisas Que eu plugo lá e a coisa simplesmente funciona Isso porque hoje é assim Hoje você pluga e vem Porque a gente não tem mais uma roda fornecendo energia A gente tem uma rede de distribuição de energia E o ponto de ter uma rede de distribuição de energia É que se um dos postes cai Eu tenho caminhos redundantes na rede E a energia faz outro caminho agora Ou se uma subestação quebra Ou se uma usina sai do ar A energia vem de outra usina Os operadores também têm flexibilidade Para poder ativar mais uma usina Ou menos outra Para poder deixar só a carga que o sistema precisa ter Com isso também vem a ideia de utility Utility que também vem para a computação agora De você pagar só pelo que você usa Ao invés de ter que comprar um monte Para montar uma roda Comprar um monte Para comprar um monte de servidores Storage e switch da Cisco Que é caro para caramba Agora você paga só pelo que você usa Ligou, pagou, desligou, parou de pagar Isso é muito importante Principalmente para o pequeno e para o médio Já discutimos Uma outra analogia que eu gosto bastante Por que chama nuvem cloud E aí dá para ver por que é cloud computing É com telecomunicações Antes era a mesma coisa com telefonia Para ligar para o seu avô Você precisa ter um cabo da sua casa Para o seu avô Aí melhoraram um pouco Fizeram as centrais telefônicas Você ligava para o telefonista Que tinha que ligar o cabo da sua casa No caminho para a casa do seu avô Hoje a gente sabe que não existe mais isso Tem uma rede de telefonia por aí E que se um caminho Se um poste ou se um fio cai O sinal telefônico simplesmente assume outro caminho E quando eu ligo para você A gente não está nem aí para que caminho Está fazendo o sinal telefônico A analogia que eu faria com a computação É que se eu rodo um sistema web No meu data center Eu sei hoje exatamente em que hack Em que servidor ele está Mas que se esse hack, se esse servidor cai Para de funcionar o meu site Então o que eu gostaria É de ter meu site rodando num data center Num pool de máquinas E que se uma máquina cai Meu site continua funcionando E para isso eu tenho que desatachar O site da máquina Eu tenho que fazer com que se um caia O site possa estar em outro lugar agora Possa assumir um outro caminho Como fizeram com a energia Como fizeram com a telecomunicações Dá para ver por que cloud Porque você tem agora uma nuvem de fornecimento Ninguém mais sabe direito Onde estão as ligações E que caminho que o sinal faz E a analogia que a gente podia fazer com isso É que o cloud computing Muito parecido com o que o Giovanni disse Por isso que eu gostei da definição dele É como se eu tivesse esse pool de máquinas No data center E eu não sei mais onde Cada um das aplicações Cada um dos sites está As coisas até podem mover De um lugar para o outro Porque se um cai Agora vai ser atendido para outro lugar Legal Isso que é uma nuvem A ideia de cloud é isso A ideia de você não saber direito Onde as coisas estão Ou que caminho está fazendo Como conseguir fazer isso Como que eu consigo Não saber exatamente Onde que a minha máquina O meu disco Ou minha rede está No meu data center Um dos jeitos mais comuns Ou mais populares Eu não vou dizer para vocês Que é o único jeito Não vou dizer porque existe Pelo menos uma grande empresa Na verdade é a única que eu conheço Grande Tem uma pequenininha com isso também Mas é a única grande que eu conheço Que faz cloud E não usa virtualização É o Google Google que faz todas as coisas Do seu próprio jeito Tem a sua própria maneira De fazer tudo e tal Então eles são os únicos Que fazem cloud Sem ter virtualização Não vou entrar muito a fundo Quem quiser pode conversar mais Comigo a respeito depois Mas o jeito mais comum De fazer cloud computing É com virtualização E acho que a maioria de vocês Já deve estar Familiarizado com o conceito De virtualização Levanta a mão para mim Quem usa Linux Bastante gente usa Linux Pelo menos metade Levanta a mão para mim Quem joga Counter Strike Tem um monte de gente Por aí também jogando já Bastante gente também Um terço de vocês Joga Counter Strike Só que Counter Strike Não funciona no Linux Foi feito para Windows O que o pessoal faz? Virtualiza uma máquina Windows Dentro do sistema operacional Linux Para poder jogar Counter Strike Lá dentro Criar uma máquina virtual A maioria de vocês Já deve ter ouvido falar Do VMware Para criar máquinas virtuais VMware Server VMware Fusion Um monte de produtos da VMware O VirtualBox Que agora é open source Também Sobre a guarda-chuva da Sun Paralels do Mac Também Tem um monte de software Para fazer virtualização hoje Então o conceito é similar A ideia é que eu pego Uma máquina grandona Física E virtualizo Um monte de maquinazinha Pequenininha lá dentro Que estão isoladas Uma é isolada da outra Uma não pode acessar A área de memória da outra Uma das grandes preocupações Do pessoal no cloud É a segurança A gente pode até discutir isso depois Mas todo mundo fala Ah, o cloud é seguro As corporações não estão preparadas Para o cloud Porque ele não é seguro Tem esse papo aí Então a virtualização É um jeito de você isolar Uma máquina da outra Uma não tem acesso A área de memória da outra A ideia então É que eu crie um monte De máquina virtual Mas não para rodar Counter Strike agora Eu crio uma máquina virtual Para hospedar um servidor De banco de dados Para hospedar um SAP Para hospedar uma aplicação web Um Apache PHP Enfim Django E é isso que a gente chama De virtualização de servidores Isso resolve basicamente Três daqueles problemas Que a gente discutiu O desperdício Obviamente Obviamente não Não é tão óbvio Mas eu disse para vocês Que a gente só usa Um terço da máquina Dois terços é desperdício Legal Se eu sei que todos vocês Cada um de vocês Só vai usar um terço Da sua maquinazinha Eu posso simplesmente Pegar esse servidor físico E colocar mais máquina virtual Já que cada uma delas Só vai usar um terço Coloco mais e mais E mais e mais Até encher a capacidade Do servidor físico E aí eu elimino Um pouco o desperdício O legal é que Como na média Todo mundo usa um terço Mas obviamente Ele está precisando Uma hora de mais Ele está precisando Outra hora de menos Então como tudo é virtual Eu consigo fazer uns algoritmos Para poder rankear E dar peso Para cada aplicação E dizer Esse cara está precisando mais Então eu dou um pouco Mais de processamento Para ele agora Já que o outro Não está usando Então elimina um pouco Desse desperdício Gasta menos energia Consolido mais servidores Em um recurso físico só Diminua o custo Preço e tudo mais Só que cloud computing Não é virtualização Eu estou falando Para vocês de virtualização Mas a gente disse Que virtualização é cloud Não é Porque virtualização Resolve Três problemas Que eu disse para você Mas eu disse que o cloud Veio para resolver Todos aqueles problemas Que a gente tem Com data center Com infraestrutura Para resolver o resto Dos problemas E para fazer cloud De verdade Aliás Rapidamente Só algumas das tecnologias Que a gente usa Para virtualizar servidores Em especial O mais famoso de todos O primeiro é o VMware O VMware Server VMware ESX São os produtos da VMware Que fazem isso Até a Microsoft Também já tem um produto assim Windows 2008 Todos já vem Com o Hyper-V Da Microsoft Que é o software De virtualização Da Microsoft Qualquer Windows 2008 Você pode criar Maquinazinhas virtuais Sem instalar nada Nada extra No Windows Server Pelo menos Esses softwares Que fazem a virtualização Que habilitam a virtualização Eles são conhecidos Como Hypervisors É o nome dele Hypervisor Porque ele fica Entre o sistema operacional E o processador físico Ele faz uma camada intermediária Ele virtualiza o hardware Para o sistema operacional Por isso ele chama De Hypervisor O único open source Desses três aí O único aberto Código livre É o da Citrix Que não é da Citrix É mantido pela Citrix Que ele é open source Mas é o Zen XEN Então esses são os mais famosos Para quem quiser Dar uma pesquisada depois E virtualizar servidores Ver como faz Dá uma olhada Nesses Hypervisors aí O Zen e o KVM São open source Inclusive o KVM Já está incluso No kernel do Linux De um tempo para cá É o Hypervisor padrão Em kernel Linux Hypervisor da Microsoft E VMware são pagos Existem outros Mas eles são os mais famosos Overhead de virtualização Também Muita gente se preocupa Com Se eu uso virtualização Minha máquina vai ficar Muito mais lenta No passado Principalmente com A abordagem da VMware Que é full virtualização Que a gente chama Virtualiza tudo Chegava o overhead Até às vezes 30% Você perdia 30% Na máquina física Só de virtualizar Em alguns casos Hoje em dia Esse overhead está Cada vez menor Tem casos até que Chega a 6% 2% Que você perde só Está melhorando Cada vez mais Principalmente com Para-virtualização Drivers para-virtualizados Quem quiser pode Conversar mais comigo A respeito Não vou entrar muito Em detalhe Mas hoje em dia Está um overhead bem baixo Diria para vocês Até que chutando um número Claro Isso ainda não é nada científico Mas aí deve estar No máximo 10% de overhead Na grande maioria dos casos No fundo Pelas outras vantagens Acaba valendo a pena Para fazer o cloud De verdade Resolver o resto dos problemas Geralmente A gente tem Um storage compartilhado Entre todas as máquinas físicas Para poder começar O conceito de cloud De novo Eu estou contando para vocês Um jeito Uma arquitetura De fazer cloud Esse não é o único jeito Mas esse é o mais comum E é suficiente Para a gente entender As ideias de cloud Então imagina Que você tem um monte De máquina física E todas vêm O mesmo disco O mesmo storage Compartilhado E dá para fazer isso De vários jeitos E aí uma grande oportunidade Para quem quer trabalhar com isso Gosta de sistema operacional Gosta de sistema de arquivos Sistema de arquivos Distribuídos Storage Os jeitos mais comuns De fazer isso São ou uma rede SAN Que é o SAN Storage Area Network Geralmente é um grande equipamento Que você liga com fibra ótica Rede de fibra ótica Switch de fibra ótica E distribui isso Entre todas as máquinas Um outro jeito É o mais barato de fazer O mais simples É a rede NAS Network Attached Storage Não interessa o que significa siglas NAS é como se fosse Um compartilhamento de diretório Como se fosse um diretório Compartilhado do Windows Ou um diretório compartilhado Samba Ou uma partição NFS Para quem conhece É um diretório compartilhado Você pode pensar em fazer fibra ótica Ou não Fazer sobre Ethernet Para quem gosta dessas coisas Baixo nível Fiber Chain Over Ethernet iSCSI Protocolo SCSI Sobre Ethernet Enfim Tem um monte de coisa legal Sistema de arquivos distribuídos Para quem gosta GPFS da IBM Illustre FS GFS do Google Da Red Hat Tem um monte de coisa legal Para você fazer um monte de máquina Virar um storage Compartilhado entre um monte de gente Uma área de pesquisa bem grande Bem legal Mas uma vez que você tem um troço desse Uma vez que você tem um discão Compartilhado entre todas as máquinas Habilita uma das coisas mais legais Da virtualização E mais importantes Que é o V-Motion Ou Live Migration Ou Z-Motion Cada um dá um nome diferente Mas a ideia é que você pode pegar uma máquina E migrar ela Para outro lugar Por que eu consigo fazer isso? Por dois motivos Primeiro que agora a máquina é virtual Não é uma máquina física É uma máquina virtual É só um arquivo Dentro do seu Da máquina física E de novo Segundo que as duas máquinas físicas Elas tem um disco compartilhado Entre elas Então se o disco é compartilhado Eu posso simplesmente pegar Uma máquina virtual Que está rodando lá na primeira E migrar para a segunda A máquina Sem downtime nenhum Isso que é legal Um downtime mínimo Já fiz vários testes É muito legal Você faz um ping Você deixa pingando a máquina Que você vai mover E manda mover Não perde nenhum ping Ou você deixa acessando um site Que está na máquina Que vai ser migrada Deixa um benchmark rodando E você migra ela Não perde uma requisição O downtime geralmente é bem baixo Que a aplicação O usuário final Nem percebe O downtime Chega a ser milissegundos Às vezes E é uma tecnologia Uma pesquisa Uma universidade imensa Para poder fazer esse troço funcional Uma máquina migrar De um lugar para outro Sem ter downtime Tem replicação de memória Entre as máquinas físicas Controle de concorrência Para desligar aqui E ligar lá E não ter as duas ligadas Ao mesmo tempo É bem legal Só que quando você faz Esse tipo de coisa O Vmotion Começa a aparecer agora O que a gente chama de cloud E por quê? Porque se você olha Para o data center agora E ele me pergunta assim Onde está a minha máquina Em que rack Está a minha máquina No data center Eu não faço a mínima ideia Eu podia ter instalado ela No rack 1 Só que depois ela foi migrada Para lá Foi migrada para lá Foi migrada para lá E agora tem uma ideia de nuvem Porque se eu olho para o data center Tem um monte de máquina Mas eu não sei mais Onde estão as coisas De cada um E é até legal não saber Tem um monte de ponto positivo Em não saber Por quê? Porque se cai Se quebra uma máquina física O que eu posso fazer Com as máquinas de todo mundo? Eu posso pegar elas E migrar para outra máquina física E aí começa a ficar Com cara de cloud agora Cara de nuvem Desafios que a gente tem Legais pra caramba De trabalhar com isso Eu me empolgo pra caramba Trabalhando com isso Porque são um desafio enorme Tem pouquíssima gente fazendo isso Os problemas não estão resolvidos Você não vai procurar no Google Como compartilhar uma placa de rede Entre várias pessoas E fazer com que um não acesse Os dados do outro Procure isso no Google Não tem a resposta Engenharia Você vai resolver o problema Que pouquíssimas pessoas Estão resolvendo Então esse desafio Que me motiva Mas imagina A analogia que eu quero fazer Com vocês aqui agora Um dos desafios Que a gente tem é rede Tem a ver com um pouco Com segurança também Esse hack aqui É o primeiro hack do Google Primeira vez que o Google Foi pro ar É o patinho feio do Google A analogia que eu queria fazer Com vocês É como se cada uma Dessas lâminas Cada uma dessas gavetas Fosse uma máquina virtual E que o hack inteiro Fosse uma máquina física Que contém dentro dele Várias outras maquinazinhas virtuais Qual que é o ponto disso daí? Já que agora Eu só tenho uma máquina física Essa máquina física Eu só tenho uma Ou duas Ou três placas de rede Que seja Só que eu tenho um monte Eu tenho um monte De máquina virtual lá dentro No mercado O pessoal está Geralmente virtualizando Dez máquinas virtuais Por máquina física Geralmente o pessoal De enterprise Que a gente chama Serviços corporativos As empresas que pegam Instala o VMware Bota lá o Oracle O SAP Geralmente eles botam No máximo De quatro a dez Máquinas virtuais Por máquina física Lá na local web A gente está chegando A taxa já de Cinquenta máquinas virtuais Por máquina física Com as coisas que a gente Vem fazendo Com qualidade Porque dá para aumentar Isso e ficar ruim E já ficou ruim no passado Agora a coisa está estabilizada Podemos conversar mais Sobre isso Quem quiser Mas Hoje a gente está chegando Em média A cinquenta máquinas virtuais Por máquina física Uma coisa que pouquíssimas Pessoas no mundo Estão fazendo também E os desafios De ter cinquenta máquinas virtuais Dentro de uma máquina física Todas as máquinas virtuais Compartilham a mesma placa de rede Todos os dados De todo mundo Estão saindo ali No mesmo canal físico No mesmo cabo Na mesma placa Como é que eu faço Para um não poder Esnifar os dados do outro Ou ver o que o outro Está transmitindo Ou injetar a coisa No que o outro está transmitindo Um não poder invadir Ou acessar os dados do outro Segurança Isso é um desafio enorme Para se fazer E aí para quem gosta de rede Vilãs Firewalls Ebtables Para quem já mexeu O pessoal mais hardcore de Linux Fazer firewall de camada 2 Enfim Também não vou entrar muito em detalhe Quem quiser conversa comigo depois Mas o legal é que até nessa parte de redes A virtualização Está mudando o trabalho Do pessoal de redes Hoje se fala muito Em placas de rede virtual Porque obviamente Cada maquinazinha física Cada maquinazinha virtual Lá em cima Você tem uma placa de rede virtual Que aparece para a máquina virtual Só que essa placa de rede virtual De algum jeito Tem que estar conectada Numa placa de rede física Então tem um monte de placa de rede virtual Que de algum jeito Tem que estar ligada Em algumas poucas placas de rede físicas Quem liga um monte de placa de rede Em placa de rede É o hub É o switch Só que esse troço agora É tudo virtual E a gente fala hoje Em switches virtuais Switches virtuais distribuídos Já que eu tenho que configurar Uma regra de switch Em uma máquina física Ela tem que se replicar Em todas as outras máquinas físicas Porque as minhas máquinas virtuais Podem mudar de um lugar para o outro Podem migrar de um lugar para o outro Então essa virtualização Cloud está afetando o trabalho Do pessoal muito de storage Sistema de aquilo distribuído Storage compartilhado Está afetando muito o trabalho Do pessoal de redes Virtualização de redes Principalmente Segurança Os desafios de compartilhar A mesma rede com todo mundo Outra coisa legal Que eu gosto de contar Para todo mundo Os desafios que eu tenho com o Cloud São os abusos Um abuso comum Que tem Que é tão fácil Agora contratar uma máquina É tão fácil Você vai lá E clica num botão E você tem uma máquina agora Resolve o problema Do provisionamento Porque a máquina é virtual Clica no botão Cria uma máquina para você Não tem que esperar nove meses Três meses Chegar uma máquina Mas é tão fácil a coisa Que tem um monte de gente Que contrata um monte de máquina Para mandar spam Contrata um monte de máquina Para poder ficar mandando spam Para vocês Tem um monte de gente Que contrata um monte de máquina Para fazer phishing Tem um monte de gente Que contrata um monte de máquina Para fazer ataque DOS O ataque DDoS No seu site Um dos maiores desafios Que a gente tem É com jogos Não sei quem sabe No passado A local web hospedava jogos Tinha servidores de jogos E tudo mais E a gente parou com isso Enfim Decisões de negócio Só que aí hoje A gente dá servidor E as pessoas podem instalar Um servidor de counter strike O que impede o cara De instalar um servidor de counter strike No servidor que ele contrata Nada impede O problema não é o jogo em si O problema é que Os jogos atraem muito ataque Quem joga sabe Se entra alguém no servidor E começa a usar um cheat Começa a usar um hack Ele é banido do servidor O admin bane ele E quando ele é banido Ele fica pé da vida Com o servidor Com o administrador Ele vai no Google E procura assim Como derrubar um servidor De counter strike E acha um monte de script Para fazer isso Quando ele acha um monte de script Para fazer isso Ele ataca o servidor de counter strike Mas o real afetado aí Não é o cara do counter strike Não é o administrador Não é o jogador Quem? Sou eu Que tenho que defender esse ataque Então toda hora tem gente Que é banida de servidor de jogo E faz ataque contra os servidores de jogo Que estão no local web Enfim É um dos desafios que a gente tem Outro desafio legal Que um cara fez isso na Amazon recentemente Ele contratou um monte de máquinas Contratou 50 máquinas virtuais Para poder quebrar a senha do pessoal Para fazer brute force Para fazer algoritmos de quebra de hash de senha Por exemplo Como é que eu evito esse tipo de coisa? Porque aí é o meu trabalho Estou lá trabalhando com o Cláudio Os desafios que tem Aliás são legais para caramba de lidar Alguns dos provedores de cloud Aliás não sei nem como eu estou de tempo Deixa eu dar uma olhada Acho que está ok Esses são alguns dos mais famosos Recentemente Até recentemente A gente não tinha concorrente aqui no Brasil Mas agora a tecla Log está lançando serviço de cloud O Wallhost também está lançando serviço de cloud Então eu vou dar uma olhada E aí E aí A pergunta foi, tem muito servidor já, tem muito cliente na LocalWeb, a gente está chegando em 3 mil servidores virtuais para cliente externo. Eu também atendo outros times dentro da LocalWeb, forneço servidores para ele. E aí vem os desafios de escala também, como é que eles gerenciam 3 mil servidores virtuais, você não sabe direito onde está dentro do data center, é legal para caramba. É bem legal. Os mais famosos são esses. Lá fora, principalmente, o maior de todos é a Amazon, foi um dos primeiros a fazer isso. Aquele serviço que eu contei para vocês, o Amazon EC2, que eu recomendo que vocês vão dar uma olhada depois, é exatamente isso. É um monte de máquina virtual que você pode contratar para fazer tarefas. Não é tão interessante isso, deixei aqui só para a gente bater um papo rápido, mas eu peguei esse gráfico aí e disse, falha minha, nem deixei a fonte ali. Um cara fez uma pesquisa aí, quais dos gigantes sites da web, quais deles estavam usando o Cloud Computing? Não está o Google App Engine. O Google App Engine estava aparecendo aqui em penúltimo, atrás do GoGrid, na frente do GoGrid, na verdade. Hoje ele aumentou já. Mas você olha para isso e vê que se você somar todas as porcentagens, não dá 1%, ou dá um pouco perto de 1%. 1% dos sites gigantescos da web estão usando o Cloud Computing. Você diz, caramba, só 1% está usando o Cloud? É que o negócio é tão legal, revolucionário, resolve todos os problemas. Durante muito tempo eu achava isso estranho. Aí eu percebi um dia que realmente o Cloud Computing não é para o gigantesco. O gigantesco, o Amazon, o Google, tem os seus problemas de escala, tem as suas necessidades muito específicas, tem que tirar o último bit de otimização das máquinas lá, porque ele está falando de milhões de requisições por segundo. E um microsegundo que eu otimizo em cada requisição, economiza um monte de coisa para ele. Então ele tem uma coisa muito customizada. Não preciso nem entrar muito em detalhe. Você acha que o Google ia ligar lá na LaCoebe e falar, eu gostaria de 500 mil servidores para hospedar o Google. Isso não vai acontecer. Então o gigante tem a necessidade do gigante diferente, específico. Isso tudo que eu estou falando para vocês faz muito sentido, é para o pequeno, médio. Por quê? Porque você que vai começar seu blog, sua startup, seu negócio, você não quer gastar um montão de dinheiro comprando hack, comprando servidor, comprando switch, comprando storage. Você gasta essa dinheirama que o pessoal chama de capexo, custo de capital, custo fixo. E se o negócio não dá certo? No segundo mês o negócio não dá certo. Quando você vai fazer para pagar tudo aquilo que você comprou? Você vai devolver? O que você vai fazer? Então esse modelo de cloud funciona aí de pagar pelo uso, ou seja, ligou a máquina virtual, começa a pagar. Desligou, parou de pagar. Isso faz muito sentido para quem é pequeno, médio. Por quê? Porque você começa contratando uma máquina pequenininha ali e paga só enquanto ela está ligada. Aí você percebeu que isso não era suficiente. Esse é um outro problema, o dimensionamento. Você vai começar uma aplicação agora, como é que você sabe qual é o hardware que você precisa exatamente, antes de botar coisa no ar e antes de ter perfil de utilização da sua aplicação? Não vou mentir para você, qualquer um que faça a conta que quiser para dizer para você que você precisa do hardware X. Está mentindo, está chutando, tem que chutar. Porque para poder fazer a conta exata você precisaria do perfil de uso, número de requisição por segundo, isso o perfil que varia durante o dia para você ter essa conta. Você chuta, joga uma gordurinha ali. E se você comprou o hardware errado? Como é que você vai fazer o upgrade depois? Então, o dimensionamento é um problema, o que você faz no Cloud Computing? Você compra uma máquina pequena, paga barato lá por ela, não é suficiente? A máquina é virtual, destrói e cria outra. Ou então, aumenta ela, aumenta o disco, aumenta a memória até onde der. Se o negócio deu muito certo, puxa, parabéns. Contrata mais cinco máquinas e balanceia a carga entre elas agora, faz sua aplicação escalar. É muito fácil contratar a máquina, clica um botão e está lá a máquina. Esse tempo varia de 40 segundos a 40 minutos, tempo normal para a criação de uma máquina virtual. Que é muito melhor que três meses, convenhamos. Legal. Se o seu negócio não deu certo, você simplesmente desliga a máquina virtual e pronto, parou de pagar. Cada um vai para a sua casa e tudo certo. Então, faz muito sentido para quem é pequeno ou médio, não para os gigantes. Uma outra coisa muito legal, principalmente para quem aqui é desenvolvedor, levanta a mão para quem é programador, desenvolvedor. Metade, vai, metade. Um pouco menos que a metade. Para quem é programador, desenvolvedor, uma das coisas mais legais do Cloud é, como é tudo virtual, todos os fornecedores de Cloud estão criando APIs. Ou seja, serviços que você pode chamar programaticamente, que é um programa que chama esse serviço, para controlar as máquinas, para criar a máquina, para fazer upgrade, para desligar a máquina, para mover a máquina de um lugar para o outro, para configurar a rede, configurar a regra de firewall. E aí você, puxa, para que eu vou criar um programa de computador que chama o serviço que cria uma máquina virtual? Para quê? Aí o limite é a imaginação. Eu posso te dar alguns exemplos de como ficar rico, mas aqui as oportunidades são imensas. Você sabe que, por exemplo, todo mundo que faz aplicação web precisa testar a aplicação web em todos os navegadores. O cara que faz aplicação web, ele precisa ter na máquina dele um Internet Explorer 5, 6, 5 não mais. 6, felizmente em pouco tempo não mais. 6, 7, 8. Precisa ter o Firefox em várias versões. Precisa ter o Safari do Windows, Safari do Mac. Hoje em dia, precisa ter o Chrome em todas as plataformas. Ou você tem um monte de máquina, cada uma com um sistema operacional com versões diferentes dos browsers. Ou você tem uma máquina com um monte de máquina virtual, lá do VirtualBox ou no VMware. Cada uma com um sistema operacional diferente, com um browser diferente. Precisa testar o site em tudo. Olha só uma oportunidade de negócio para você, que você podia fazer. Você podia fazer um site assim, testo-seusite.com. E o site funciona assim, o cara vai lá e digita a URL do site dele. E quando ele digita a URL do site dele e dá ok, você pega essa URL, cria 5 máquinas lá no Amazon, ou na LocalWeb, ou em qualquer lugar. Cada uma com um sistema operacional diferente, com um browser instalado diferente. Faz essas máquinas que você acabou de criar, acessarem o site do cara, tirar um screenshot, coleta todos os screenshots e manda para o cara por e-mail. Então o cara entra no seu site, digita a URL dele, em 20 minutos ele recebe um e-mail com a foto do site dele, em todos os navegadores possíveis. Me parece um serviço que as pessoas gostariam de ter. Existem até algumas coisas parecidas com isso sendo oferecidas por aí. Em cima de uma plataforma de cloud, isso é muito fácil de fazer, basta você ter o CC bom em programação para fazer isso. É só chamar algum serviço que criam as máquinas, controlar as máquinas pela acessar o site, tirar o screenshot, coletar e mandar um e-mail. E você paga pelo uso pior na Amazon. Ou seja, você subiu a máquina virtual, você começa a pagar, desligou, parou de pagar. Então quando o cara compra o seu serviço de testar o site dele, você sobe as máquinas, testa o site dele em todas as máquinas, desliga, pega essa conta e cobra do seu cliente e ganha um pouco em cima. Esse é um jeito de ficar rico. Outro jeito de ficar rico é que, por exemplo, o limite é a imaginação, tá gente? Agora você pode controlar programaticamente máquinas na nuvem. Está muito na moda testar aplicações, fazer testes automatizados para aplicação. E eu já trabalhei, eu sou desenvolvedor, já trabalhei em vários projetos em que o build do projeto, construir um site, construir o projeto, envolvendo os testes de aceitação, testes de estresse, testes de performance e tudo, chega a demorar mais que três horas para completar o build do projeto. Muita gente está começando a fazer o seguinte, vai começar o build de um projeto, inicia cinco, dez servidores na Amazon e faz o build lá na Amazon e paraleliza em vários servidores. Terminou o build, desliga tudo, para de pagar. Por exemplo. Você não tem que comprar uma máquina parrodona para fazer só build, por exemplo. E várias outras. Deixo vocês aí ficarem pensando sobre como usar esse tipo de coisa. Outra coisa interessante sobre o cloud, tudo o que eu falei para você agora é infraestrutura como serviço. Mas isso é uma das dimensões do cloud. A outra dimensão é a plataforma como serviço. E eu gosto de definir, é fácil definir plataforma como serviço. Eu chamo de upload and go. É um lugar para os desenvolvedores jogarem o código e o código simplesmente roda de forma escalável. Eu não tenho que me preocupar em configurar o servidor web, em subir o servidor de banco de dados, em criar não sei o que tabela, em configurar não sei o que no balançador de carga. Joga o código numa pasta e ele simplesmente roda. Isso é plataforma como serviço. É o que o Google App Engine faz. Infraestrutura como serviço é muito legal, mas isso não é suficiente ainda para você ter as suas aplicações rodando. Você vai contratar várias máquinas na Amazon, várias máquinas no local web, e você ainda precisa instalar o sistema operacional, configurar o servidor web Apache, configurar o Tomcat, o JBoss, configurar o balanceador de carga na frente, que direciona as requisições para todos esses servidores, subir o banco de dados, a fila de mensageria e etc. Tem gente que é muito boa em fazer isso. Tem gente como o Google, como o Heroku, como a Enginyard, que é muito bom em pegar um monte de máquina e configurar as coisas e deixá-las prontas para rodarem aplicações web. Por exemplo, podia ser aplicação de qualquer tipo. Em especial, o Google é excelente em fazer isso. A Enginyard, por exemplo, eles fazem isso com aplicações Rails, Rubion Rails. Você pega a sua aplicação Rubion Rails, joga lá na Enginyard, é como se você mandasse um e-mail com código para a Enginyard, é basicamente isso. Manda um e-mail com código para eles, eles pegam o seu código, sobe um monte de máquina no Amazon, coloca o código dentro das máquinas, configura tudo o que precisa configurar para a sua aplicação rodar de forma escalável. E de forma com que, se tem pouca requisição, eles desligam as máquinas, porque não precisa de tudo isso de máquina. Se tem muita requisição, automaticamente liga mais máquina para atender essa carga, esse pico de requisição aí. Eu gosto de falar bastante sobre plataforma como serviço, porque para vocês, principalmente desenvolvedores, é aqui que estão as maiores oportunidades. Para fazer infraestrutura como serviço, que é o que eu faço, você tem que ter muito dinheiro, ou muitos contatos, para começar a construir um data center, para poder fazer infraestrutura como serviço e virtualização. Agora, para fazer esse tipo de coisa aqui, você tem que ter só talento. Só talento. Só escrever o código que vai lá e inicia os servidores, e configura eles, e bota a aplicação da galera para rodar. Então, não tem que ter dinheiro nenhum. Ou muito pouco, pelo menos. Eu gosto de dizer também que a plataforma como serviço, ela está a um nível acima, está a um nível acima da infraestrutura como serviço. Você usa essa infraestrutura para construir plataformas de desenvolvimento, onde as pessoas vão hospedar agora as aplicações dela lá dentro. Um é complementar ao outro. Essa é a minha definição de PaaS, que eu gosto. PaaS simplifica o desenvolvimento. Por quê? Upload and go. Mandou um e-mail com código para o Google, ele bota a sua aplicação para rodar. É muito simples. Simplifica muito. Você não tem que configurar o servidor, tem que fazer nada disso daí, dessas tarefas de CIS admin. Você faz só o seu trabalho desenvolvedor que é fazer o código. Só que restringe suas opções por quê? Porque se você vai hospedar a sua aplicação no Google App Engine, você tem que respeitar as regras do Google App Engine. Obviamente que nem tudo vem de graça, não existe no free lunch, como a pessoa gosta de dizer, tudo uma troca, um trade-off, ganha daqui, perde dali. Se você vai hospedar a sua aplicação na plataforma do Google, na plataforma da Engine Hard, você tem que respeitar as regras deles. Por exemplo, no Google, você não pode usar qualquer banco de dados. Ah, minha aplicação usa o Oracle. Azar o seu. Não tem Oracle no Google App Engine. Você vai ter que usar o banco de dados deles, que é o Big Table, que nem relacional é. É um banco de dados orientado ao documento. Outras buzzwords que vocês vão ouvir falar muito no desenvolvimento daqui para frente. Se não é que já não está ouvindo. No SQL, para quem já ouviu falar. Então, você não pode usar Oracle. Não pode usar uma SQL, tem que usar o Big Table do Google. Então, você tem que mudar o seu código da sua aplicação para usar este banco de dados, que é o que o Google oferece. Qual é o problema do PASS? O problema é que você só pode usar o que a plataforma te oferece. Então, muitas vezes, tem que mudar o seu código. Ou não pode fazer do jeito que você queria, tem que fazer de um outro jeito. E etc. Por último, esse eu nem vou entrar muito em detalhes. Software como serviço. Não sei se todo mundo sabe o que é. Todo mundo conhece. É Twitter. Talvez qualquer blog seja software como serviço. É o que o pessoal falou para o Larry Ellison lá. Pega a sua aplicação, põe na internet e pronto. Isso é cloud. Isso é software como serviço. Agora, por que software como serviço? Google Docs, Gmail, Google Reader, Twitter. Tudo isso aí, por que é cloud? É basicamente aquela ideia de você ter, de você não saber exatamente onde está o seu recurso, o seu serviço. Se eu falo de infraestrutura, como eu falei bastante, você não sabe exatamente onde está a sua máquina dentro do datacenter. Não sei exatamente onde está o meu switch, onde está o meu storage. Se eu falo de plataforma, eu não sei exatamente em que servidor web ou em que banco de dados estão os meus dados ou está a minha aplicação. Porque ele pode subir um monte de máquina, pode desligar a máquina, ele pode atribuir máquina para rodar essa aplicação e depois mudar. Enfim, eu não sei exatamente onde está a minha aplicação agora na plataforma como serviço. E no software como serviço, seguindo aí a mesma ideia, eu não sei exatamente onde está o meu software agora. Por isso chama de cloud, chama de nuvem. Pensa aí, por exemplo, o próprio Gmail. Por que chama o Gmail de cloud? Porque você não sabe onde está rodando o Gmail. Ele pode estar rodando aqui no Brasil, lá no Japão, lá na Austrália. Não faz a menor diferença para você que é usuário. Pode estar rodando na sua própria máquina, pode estar rodando em um servidor, você não sabe. Aí alguém levanta a mão e me diz, não, eu sei sim, o Google está rodando lá no servidor. Mentira. O Gmail, se você parar para pensar, a maior parte do Gmail está escrito em JavaScript que roda dentro do próprio navegador, roda dentro do próprio browser. Roda na própria máquina do usuário. E você está achando o tempo todo que está tudo lá no servidor. Até o Gmail roda offline hoje, com o Google Dears e similares lá. Não precisa nem estar conectado na internet para usar o Gmail mais. Por isso é cloud. Porque você não sabe exatamente onde está hospedada a aplicação agora. De novo, é legal até você nem saber. Por quê? Porque se cai um, ou você pode remanejar, agora serve do Japão, agora serve dos Estados Unidos. Eu não quero saber onde está a aplicação. Eu quero simplesmente plugar na tomada e funciona. É basicamente isso. Eu separei aí um caso de uso de cloud, de verdade, no mundo real. Até um caso meio exótico, mas que pode libertar a sua imaginação. Alguém já ouviu desse caso do New York Times, usando máquinas do EC2? Uma pessoa, duas. Duas pessoas já viram. Legal. O New York Times, eles queriam liberar todos os artigos dessa época aqui. Eu não sei quem percebeu a piada, mas um dos artigos é esse aqui que eu separei. E o artigo está dizendo assim, precisa-se de computador. Só que esse anúncio, precisa-se de computador, ele é, não sei quem percebeu, de 1892. 1892 não tem computador. Só que precisa de um computador. Naquela época, um computador é uma pessoa que computa. Faz cálculos. Isso era um computador. Então, eles queriam pegar esses artigos aqui, por exemplo, que pagam mil dólares, ou mil e quatrocentos por mês. E queriam liberar esses artigos todos. Eles fizeram um negócio muito legal. Eles escanearam todos os artigos que eles tinham e criaram lá quatro teras de TIFs, de imagem TIF. E era muito legal. Parece o Google Maps, para quem conhece. Você entrava no site do New York Times, ia pesquisando os artigos, navegando neles, ia scrolling, ia rolando os artigos, ele ia montando o artigo na hora. Ele vai lá no banco de dados, pega as imagens TIF, vai montando na hora o artigo para você e mostra. Dependendo de que parte do artigo você está vendo. É assim que o Google Maps funciona até. Não sei quem já percebeu, quando você rola um pouco no Google Maps, ele vai montando quadradinho por quadradinho. Vai pegando várias imagens e vai montando. É assim que funcionava. E era legal para caramba, mas gastava um processamento imenso. Porque qualquer pessoa consultando um artigo, ou navegando nos artigos, tinha que ir lá pegar a imagem TIF, montar elas e gerar alguma coisa para mostrar na tela para o usuário. Um dos desenvolvedores teve uma brilhante ideia. Ele falou assim, por que eu não pego todos os TIFs e gera um monte de PDF, e deixo esses PDFs todos os povos fazerem download? Não tem processamento, não tem geração dinâmica nenhuma de conteúdo. É tudo estático. Gera um monte de PDF e deixa eu fazer download. Não é tão legal assim como era, mas não gasta processamento nenhum. É muito mais barato para o New York Times fazer isso. Aí eles perceberam que para pegar os 4 TB de TIF e gerar um monte de PDF, eles iam gastar um ano no supercomputador que eles tinham lá. Um ano. Aí um dos outros desenvolvedores teve uma outra brilhante ideia e pensou assim, por que eu não contrato 100 máquinas no Amazon EC2 e boto as 100 máquinas no Amazon EC2 para poder renderizar e gerar os PDFs em paralelo? Aí demorou um dia. Demorou um dia, ele gastou 240 dólares. Subiu as máquinas, gerou todos os PDFs, desligou tudo e acabou. De novo, o que eu preciso para fazer esse tipo de coisa? Talento, preciso saber programar. O cara sabe programar, ele usou lá o Hadoop, que é, para quem depois, quem quiser saber mais, conversa comigo. É para processamento paralelo de coisas, usando aquele algoritmo MapReduce que o Google usa para fazer as buscas. iText já, são bibliotecas em Java para manipular PDF e imagens TIF. É óbvio, esse caso é muito exótico, é muito específico no New York Times, lógico que é. Só que é um uso possível e você pode ter outros usos parecidos ou diferentes, mas que isso é um possível uso, por exemplo, de cloud, junto com os outros que eu já contei para vocês. Nem tudo é nuvem, isso é uma piada interna lá no time de cloud. Teve uma época que a HP atrasou uma entrega e a gente ficou, não que seja só culpa da HP, mas que atrasou uma entrega e o nosso capacity planning não estava tão bom assim, e ficou lá, sei lá, duas semanas sem instalar, nenhum servidor. Perdendo dinheiro, não instalando nada. Não tem mais hardware para instalar. E a gente chamou o período de blue sky, e a piada é céu sem nuvens, céu azul. Eu sei, não tem graça, não é para ter medo. Mas nem tudo é nuvem, porque o cloud não resolve todos os problemas, não é essas mil maravilhas que todo mundo fala. O doutor GoGrid, a prova, faz o Data Science, a prova de balas, é um exagero. Quais são os problemas que a gente tem? Em especial, alguns problemas da plataforma, como o serviço que eu contei para vocês, que é restrito, é muito fácil, joga lá o código e ele roda. Mas você tem que respeitar as regras da plataforma. No caso do Google App Engine, que é o GAI, por exemplo, o banco de dados Bigtable, que é proprietário, você não pode instalar o Bigtable na sua máquina para você testar. Isso não existe. Bigtable roda no Google. Você pode, no máximo, usar umas coisas do Google para emular um ambiente, banco de dados Bigtable, na sua máquina para você desenvolver. Você não pode usar qualquer biblioteca Java ou qualquer biblioteca Python quando você bota o código no Google, só que eles deixam você usar, que eles dizem que eles podem suportar. Não pode usar qualquer coisa. Isso aí, na verdade, não é uma experiência minha, é uma experiência de um amigo meu que usou o Google App Engine. E eles reclamavam muito, principalmente para testar, você tem que baixar o Eclipse modificado, o ambiente de desenvolvimento do Google, para poder desenvolver coisas para o Google App Engine. Não pode usar o editor que você quiser, o compilador que você quiser. Isso não existe. Documentação também, na época, o Google App Engine beta, então a documentação estava bem escarsa, tudo era uma reclamação. Nessa discussão aí até, será que é melhor IASO, será que é melhor PASO? Essa discussão podia ficar com vocês duas horas, não quero, nem vocês, mas é basicamente revolucionar sobre evoluir. Ou seja, se você vai para uma infraestrutura como serviço, se você contrata máquinas na LocalWeb ou máquinas na Amazon, você instala lá o que você quiser, do jeito que você quiser. Você instala seu Oracle, seu MySQL. Bom dia. Só que você que tem que configurar tudo isso. No caso do PAS, é só jogar o código e roda. Só que você tem que mudar toda a sua aplicação e usar só o que a plataforma oferece. Então você tem que revolucionar tudo, ao invés de evoluir e usar o cloud aos poucos. O outro grande desafio, um dos maiores problemas do cloud que o pessoal fala é a tal da segurança. E qual que é a preocupação com segurança? A preocupação com segurança, basicamente, é que você tem que terceirizar tudo quando você hospede as coisas no cloud. Uma empresa que vai botar a aplicação dela na nuvem, da LocalWeb ou da Amazon, seja lá onde for, ela tem que confiar na LocalWeb, confiar na Amazon, porque eu vou pegar todo o meu código, toda a minha aplicação e todos os meus dados, principalmente, e hospedar na LocalWeb, hospedar na Amazon. Será que o governo, por exemplo, quer pegar os dados de todos nós, e os CPFs, e os dados fiscais, e hospedar na LocalWeb? Será que eles não têm uma preocupação em como é que a LocalWeb vai cuidar dos dados deles? Ou qual é a privacidade? Então essa é a grande preocupação com segurança, privacidade dos dados e tudo mais, que as empresas têm com o cloud. Que na verdade é a preocupação que você tem com qualquer terceirização. Quando você terceiriza qualquer coisa, você tem que no fundo confiar um pouco naquilo que você está terceirizando. Por causa dessa preocupação até, surgiu o conceito de Private Cloud. Ou seja, você mesmo monta o seu próprio cloud dentro da sua empresa. Daqui para cima, essa metade de cima aqui, essa metade de cima, é toda open source. O Nimbus, o OpenNebula, o OVirt, o Eucalyptus, são todos open source. E eles são para você montar a sua própria infraestrutura como serviço dentro da sua empresa. Você pega um monte de servidor, instala lá o Eucalyptus, que é bem legal, inclusive, e que tem uma API, tem funcionalidade equivalente ao Amazon EC2. É o mesmo, é compatível com o Amazon EC2, inclusive, é muito legal. Qualquer serviço que funciona com o Amazon EC2, tem que funcionar, ou tende a funcionar com o Eucalyptus também. Os de cima são infraestrutura como serviço. Os de baixo, terracota, grid game, plataforma como serviço. Quem quiser saber mais, pode conversar comigo, ou dar uma olhada depois. Não vou entrar muito em detalhes, não. Mas, por causa desse negócio de private cloud, ou seja, o meu próprio cloud, o cloud interno, eu monto o meu cloud, tem uma divisão entre os clouds públicos, que é o cloud que está lá fora, está no terceiro, que é o cloud que está dentro da Local Web, ou que está dentro da Amazon, e o cloud privado, o cloud interno dentro da sua empresa, que você pode montar usando todas essas ideias que eu te contei. Vantagem e desvantagem sempre tem, é óbvio. Já que você monta dentro da sua própria empresa, você não vai ter problema de segurança, é você que cuida de tudo. Mas, você que tem que fazer capacity planning, você que tem que fazer essa prova de bala, você tem que configurar o servidor, você tem que configurar a virtualização, e etc. O trabalho é todo seu. Por isso, até, eu acredito pessoalmente que não existe um melhor ou pior que o outro, geralmente não existe um melhor ou pior, geralmente sempre depende de cada caso, mas é por isso que eu acredito em uma mistura entre os dois. E o pessoal até tem chamado de clouds híbridos. Parte das suas aplicações, você deixa hospedar dentro da própria empresa, no seu cloud privado. Outra parte, você terceiriza e hospeda nos clouds externos. Isso dá para fazer, basicamente, com que uma coisa que tem sido muito legal, revolucionária também no mundo do cloud, são VPNs, túneis, rede. Você pode ter aqui, por exemplo, do lado esquerdo, o Amazon, e você contrata um monte de máquina e bota lá dentro do Amazon. E do lado direito, você tem a sua própria empresa. Você cria entre os dois um túnel, uma VPN, que é uma rede de conexão segura entre os dois pontas, IPsec, para quem gosta dessas coisas aí, enfim, qualquer tecnologia de VPN. E o mais legal disso daí, é quando você, agora, você consegue fazer, contratar uma máquina na Amazon, e quando você contrata uma máquina na Amazon, ela aparece automaticamente na rede interna da sua empresa. Então, faz um programa que contrata uma máquina na Amazon, automaticamente aparece como se estivesse na rede interna da sua empresa. Se você tem um IP, 192.168.11, aqui na sua empresa, você pode contratar uma máquina na Amazon e fazer ela aparecer lá na sua empresa como 198.1.1.2, por exemplo. E dá para fazer coisas muito legais agora, como, por exemplo, você ter o banco de dados, o servidor de banco de dados hospedado dentro da própria empresa, mas todos os servidores web que têm coisas não sensíveis, não estão os dados lá, podem estar hospedados na Amazon. Ou você pode ter uma parte da sua infraestrutura dentro da sua própria empresa, e aí começou a ter um pico de requisição, que a sua infraestrutura não aguenta mais, aí você faz o que a gente chama de cloud bursting. Você contrata algumas máquinas na Amazon e manda uma parte do tráfego para ser tratado lá, por exemplo. Dá para fazer um monte de coisa legal com isso daí, enfim, seu limite é a sua imaginação. Por isso eu acredito um pouco na mistura dos dois. Parte público, parte privada, aí vai de cada projeto. Recado final que eu queria deixar para vocês, que cloud tem a ver com elasticidade, esse fato de que você, principalmente você não sabe onde as coisas estão, e principalmente o fato de que é muito fácil, é muito rápido contratar uma máquina, permite com que nós, os pequenos e médios, comece um negócio, cresce se precisar e diminui se não precisar mais muito rápido. Isso em vários sentidos, eu estou falando para vocês. Inclusive pagando mais, se você tem que atender mais gente, pagando menos, se você não precisa de tudo isso. Outra coisa interessante, eu gosto sempre de frisar, não existe bala de prata, esse negócio de que cloud resolve todos os problemas é infalível, é mentira. Tem um monte de vantagens sim, mas pode ser que não sirva para você. Quem sou eu para dizer que resolve todos os problemas e serve para tudo? Tem inclusive estudos, aí você vai ver gente falando que a virtualização tem um overhead muito grande que não posso pagar. E para algumas aplicações é verdade mesmo. Você pega principalmente aplicações de real time, de tempo real. Confusão clássica. Tempo real não significa aplicação rápida. Ou a minha aplicação de tempo real, ela responde em 10 milissegundos. Não tem nada a ver. Tempo real não quer dizer rápido, tempo real quer dizer que tem uma garantia, é determinístico o tempo que vai responder. Ou seja, eu garanto que vai responder no máximo em um segundo. É tempo real. Você garante que o freio ABS do seu carro vai responder em no máximo sei lá quantos milissegundos. Não pode responder em mais tempo que isso. Beleza, é um sistema de tempo real. O meu sistema eu posso garantir que ele responde em dois minutos. Continua sendo um sistema de tempo real, mas ele não é rápido. Sistemas de tempo real que precisam garantir que uma aplicação responda em determinado tempo, eles precisam ter algumas coisas especiais como prioridade para processo. Eu preciso, por exemplo, para de fazer qualquer outra coisa. Executa só isso que eu preciso terminar isso agora. Senão eu não vou conseguir atender essa minha qualidade de serviço aqui. E para fazer esse tipo de coisa, as aplicações geralmente usam coisas como interrupção de software, interrupção de hardware, sistema operacional. quando a máquina agora é virtual, não adianta o programa ficar gerando interrupção de hardware. Ele não conversa direto com a máquina física com o hardware. Não adianta gerar interrupção de hardware porque tem um hypervisor, é tudo virtual. É o hypervisor que vai decidir se essa máquina é virtual ou se é essa que executa. Não adianta essa máquina estar dizendo que precisa executar muito alguma coisa. Quem decide vai ser o virtualizador, o hypervisor. Então pode ser que uma aplicação de tempo real não possa rodar de forma virtualizada. Pode ser, acontece. Alguns jogos têm problema também que precisam responder, precisam dar uma prioridade para alguma coisa lá no jogo e o hypervisor decide atender outra coisa. O jogo não vai funcionar bem. O que eu estou querendo dizer para vocês é que pode não funcionar para alguns casos. Quem disse que tem que funcionar para tudo? Mas funciona para a grande maioria deles. Funciona para o caso comum, tem um monte de vantagem e geralmente vale a pena. Mas quem soube para dizer que sim? Tem inclusive gente que diz que o supercomputador no caso dele foi melhor e etc. Até dessas coisas de não ter bala de prata, quem escreveu o livro No Silver Bullet, não existe bala de prata, é o Fred Brooks que trabalhava na IBM, famoso professor Fred Brooks da área de computação. E ele também foi um dos engenheiros responsáveis pelo primeiro projeto de mainframe na IBM. E a coisa legal aqui, ou talvez a ironia seja, que durante muito tempo você falou que mainframe ia acabar, mainframe ia acabar. Mainframe é coisa do passado. E agora a gente está indo para um tipo de tecnologia que você pega uma máquina grande e física e fatia ela em vários pedaços e cria máquinas virtuais lá dentro. Isso é exatamente o conceito dos mainframes, que é uma geladeira grandona e que você fatia e virtualiza um monte de maquinazinha lá dentro. É exatamente isso que um mainframe é. E o legal é que mainframe ia acabar, mas agora a gente está indo para um caminho que é exatamente a ideia do mainframe e que até hoje o mainframe é a melhor plataforma de virtualização que existe, porque foi feito para isso. Lá no hardware, as conexões, os canais, foi feito para ser virtualizado. Não tem esse ajuste fino, essa gambiada, o hypervisor para virtualizar máquinas virtuais dentro de uma máquina que não foi feita para isso. Isso é só uma ironia, para a gente ver que as coisas do passado são novas de novo. E o que era bom vira ruim, o que era ruim vira bom. Isso é um ciclo na computação que é sempre guiada pela modinha, como diz lá o Larry Ellison. Então, acho que é isso o recado que eu queria dar. Dúvidas, se quiser bater um papo comigo, está aí meu e-mail, Twitter e tudo mais. Eu vou ficar aí o dia inteiro hoje lá pelo Barcamp da Local Web. Se quiser sentar e parear para programar também Ruby, Java, Python, qualquer coisa, eu adoro programar, vamos lá, vamos resolver problema. Se quiser bater papo sobre cloud, sobre essas virtualizações, coisas todas também, parece lá. Se alguém tiver alguma dúvida aí também, eu tenho algumas camisetas, se alguém perguntar alguma coisa, vai ganhar brinde. Obrigado, gente. É isso aí. Eu não sei se você pode falar, mas qual é a solução de virtualização que a Local Web utiliza? Não só de virtualização, mas de cloud. Posso falar algumas coisas. Talvez não pudesse, mas eu gosto de falar. A plataforma que está hoje no ar é baseada em VMware e a gente tem novidades para breve, um beta acontecendo em breve. Quem quiser também, deixa contato comigo, eu vou chamar desenvolvedores para poder participar desse beta com o Zen. Está no forno aí saindo. Então, a gente tem uma plataforma com VMware, a gente está alguma coisa em beta agora com o Zen. Para fazer cloud em específico, a gente nunca está no ar, a gente usa muita coisa de VMware e tem muito código nosso, porque cloud não é virtualização. Cloud tem a tecnologia de storage, de switch, de rede virtual e, principalmente, o software que você escreve para controlar tudo isso. Quem é que faz uma máquina virtual migrar de um lado para o outro? Quem é que faz quando um host, uma máquina física cai, migrar as máquinas para outro lugar? Quem é que faz quando uma máquina física está muito atolada, pega uma, duas máquinas virtuais e migra para outro lugar? Faz o que a gente chama de balanceamento de carga para atender melhor todo mundo. Quem faz? Isso é o software que a gente escreve. Então, no ar agora, a gente está com software de gerenciamento está escrito em Java e a gente agora, para esse beta, para essa versão que a gente está indo no forno, estou escrevendo em Ruby on Rails. Eu dei a camiseta para você já? Professor, só duas questões rápidas. A LocalWeb tinha um serviço de disco virtual. Você acha que acabou até esse serviço que era de disco virtual? Você acha que a LocalWeb está querendo que no caso do mesmo disco virtual vai mudar para a Cloud? Ela achou razoável melhor mudar logo e cancelar o serviço? E a outra pergunta era sobre a Cloud e os sistemas operacionais que gera, tipo, uma intriga, tipo, ah, eu vou ligar meu PC só na rede e o sistema está lá. Não vai precisar tanto de hardware físico na minha casa. E sim, lá na Cloud. A última? Tipo assim, está gerando uma polêmica sobre, tipo, ah, eu tenho um sistema X rodando na Cloud, eu só pego meu computador que não precisa ter tanta potência de hardware, ligo na rede e ele virtualmente pega o sistema que está na Cloud. O senhor acha que isso vai, vamos dizer, vai pegar ou você acha que não? Beleza. Gente, só acho que acabou o tempo. Essa era a última pergunta, tá? Desculpa. Quem quiser pode conversar comigo. O disco virtual, não sei te dizer se ele vai virar de novo um produto a ser oferecido em cima da nova estrutura de Cloud. Com certeza a gente vai ter ofertas de storage. Parecido, talvez, com o que o Amazon S3 oferece. Com certeza. Agora, se ele vai na linha do disco virtual ou não, uma decisão de negócio, como eu sou o cara técnico, nem estou muito envolvido nisso, tá? Eu sou o engenheiro da coisa. A segunda pergunta é sobre virtualização de desktop. é isso que você está chamando. Virtualização de desktop é uma coisa que principalmente a VMware e a Citrix estão apostando. Você cria uma máquina virtual lá no cloud e usa ele como desktop da sua casa. Você faz a sua máquina ser uma máquina team client, uma máquina bem magrinha, bem leve, simplesmente conecta pela rede num terminal VNC, por exemplo, um remote desktop e usa uma máquina, um desktop que está em outro lugar. Se eu acho que vai pegar, eu não acredito muito nessa... Pessoalmente, tá? Na verdade, é um pouco de crença até. Eu acho que culturalmente ninguém aqui está preparado muito para isso. Eu acho que já houve tentativas de fazer isso no passado. Famosos team clients, eu passei por isso. Eu já estive numa equipe que o cara queria, o diretor queria, não tem mais estação de desenvolvimento. Vou comprar uma geladeira gigante aqui, vou botar para vocês só monitor e teclado e todo mundo usa a geladeira gigante. A gente, infelizmente, não tem uma rede tão confiável ainda hoje para atender o que o desktop precisa, por exemplo, uma aplicação 3D renderizando o gráfico lá, se está jogando alguma coisa, você tem que transmitir todos os frames pela rede. Não sei se a gente tem uma rede, uma banda, no Brasil principalmente, ainda suficiente para isso. Então, é uma tendência que eu não acredito, pelo menos agora curto ou médio prazo. Mas, tem muita gente grande por aí apostando muito nisso. Eu não vou oferecer nada disso agora, eu não acredito muito nisso agora, mas isso é pessoal. Obrigado, gente. Quem quiser, passa para bater um papo aí. Obrigado.